Olá, bom dia, e aí como vocês estão? Espero que estejam bem, espero que tenham passado bem de ontem para hoje, que tenham assistido o Devocional de ontem, e hoje nesse domingão ensolarado, o Senhor preparou para nós um tema maravilhoso, não se deixe paralisar, o que tem te paralisado? Me diz aí, me conta aí nos comentários, o que tem paralisado a sua fé, o que tem desanimado você, não se deixe paralisar, olha só, e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó, Gênesis 45, 2. Então, antes de darmos continuidade, eu quero pedir para você já deixar o seu like, compartilhar, comentar, se inscrever se ainda não é inscrito e ativar as notificações, fazendo assim. O YouTube entende que esse é um conteúdo importante, aí ele vai estar enviando para mais pessoas. Posso contar com a sua cooperação para juntos fazermos esse canal crescer de novo? Que bom, eu fico muito feliz. Então vamos lá? Diz assim, José nos ensina muito sobre perdoar. Quando ele está diante de seus irmãos, anos após estes o terem traído e vendido como escravo, agora ele ocupa um lugar de destaque, abaixo apenas do faraó. Olha só, gente, o quanto Deus faz, né? Por isso, José teria todo o poder para vingar-se dos irmãos que vieram até ele, em busca de comida, vieram até o Egito, né? Em busca de comida. Mas a misericórdia prevaleceu sobre a ira. E José, em vez de ser tomado por um sentimento de rancor, para com seus irmãos, sente compaixão em seu coração. E possivelmente, lembrando-se de tudo pelo que havia passado, retira-se da presença de seus irmãos e chora. Ai, eu sempre choro quando eu leio a história de José, sabe? Fico imaginando, né? O misto de emoção que teve, sabe? Que, ao mesmo tempo, ele ficou feliz de ver os irmãos, e, ao mesmo tempo, veio à tona, né? Todos os pensamentos. Eu creio que ele teve uma briga interna, sim. Eu me vingo, eu cuido. Porque ele era humano, né? Natural isso. O choro de José, certamente, não foi por causa de toda a dor que ele passou para chegar até ali, mas de alegria por ver a promessa do Senhor se cumprindo, mostrando-lhe que tudo, enfim, valer a pena. Não só para ele, mas para o incontável número de pessoas que deixou de perecer com a fome, graças aos direcionamentos dados pelo Senhor a José. Olha quem está querendo participar. É Nago. Oi, Nago. Quer participar. Quanto tempo perdemos guardando mágoa e rancor de quem algum dia nos fez algo mal? A gente perde muito guardando o rancor das pessoas, guardando mágoa. A gente perde de viver uma boa amizade novamente. A gente perde de ter momentos bons de novo com as pessoas, quando a gente fica guardando ressentimento, né? E eu fico realmente aqui pensando, né? O José lembrando do primeiro sonho que ele teve. Aí ele conta para a sua família, de repente ele é motivo de escárnio para os seus irmãos, motivo de raiva. E agora ele vê tudo acontecer. É maravilhoso demais. É incrível. E ele, naquele momento, ele precisa gerenciar suas emoções. Então, ele precisa, sim, gerenciar suas emoções. E é por isso que ele se afasta dos irmãos, ele vai chorar em outro lugar. Ele não quer que os irmãos dele vejam o governador do Egito chorando. Qual é o motivo? Até então, os irmãos dele não sabem quem ele é. Olha só. Então, a gente perde muito tempo guardando mágoa ou remoendo o passado. Ou remoendo as dores do passado, lambendo velhas feridas, sem deixá-las cicatrizar. A dor do passado pode nos fazer chorar. Isso é inevitável. Mas ela não pode nos paralisar. Precisamos avançar com fé, conscientes de que todos os escombros do nosso passado estão servindo para formar um alicerce firme para o nosso futuro. Atualmente, a gente passou por uma situação meio complicadinha, sabe? De coisa do passado. Ter que conviver com alguém que nos feriu no passado. e tem que conviver, né? Porque estamos na mesma comunidade, né? E é complicado isso aqui. Se a gente ficar o tempo todo assim, ah, mas fez assim, ah, agiu assim, a gente não vai ter uma adoração boa, a gente não vai ter uma convivência boa no ambiente. Então, a gente precisa é deixar o passado e tocar pra frente. Sabendo que o passado nos ensina, o passado nos ensina a ter boa vivência para o futuro, né? Olha só. Então, se o ontem foi dolorido, não significa que o amanhã será. Tenha fé e confie no Senhor, pois Ele lhe dará maturidade para aprender com as experiências do passado e a orientação necessária para viver um futuro abençoado segundo a vontade dEle. Então, é Ele que faz, Ele que permite todas as coisas, tá? Então, tudo que vem acontecendo na minha e na sua vida é a permissão do Criador. Ele está nos ensinando, Ele está nos moldando. Então, que nós possamos, sim, tirar boas lições, boas experiências de tudo que já vivemos e ter uma vida em plenitude com Deus. Ele quer nos dar vida abundante. Amém? Então, não se deixe paralisar pelas circunstâncias que podem estar ocorrendo na sua vida. Amém? Então, a nossa palavra-chave de hoje é avançar. Precisamos avançar. A nossa frase de hoje é essa. Deus prometeu prover a força, a energia e o poder de que você precisa para prosseguir. Amém? A nossa leitura bíblica está em Marcos 16. Terminando aqui, corre para a Bíblia. Tá bom? Vamos orar. Agradecer ao Senhor por esse momento. Hoje eu estou gravando mais tarde, gente, de novo. Sabe aquele projeto meu que eu fiquei até uma hora da manhã de antes de ontem? Então, deu um problema e eu tive que começar tudo de novo. Então, hoje eu acordei de madrugada de novo, fui fazer, editar, que é o audiobook que eu vou lançar. quero lançar hoje ainda para o canal. E aí, eu tive que editar tudo outra vez e são quase 12 horas de áudio. É isso, gente. Então, por isso que hoje eu estou gravando tarde de novo, já é quase 8 horas da manhã. Mas, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Tudo tranquilo. tá bom? Vamos orar? Deus, Pai, obrigada por essa manhã tão linda, um domingo ensolarado. Podemos ouvir os meus amigos pássaros cantando, vendo esse sol brilhar de forma tão linda, o céu está tão lindo, tão maravilhoso. Meu Deus, como é lindo ver essa natureza, Senhor Jesus. O Senhor me diz que me ama através da natureza. eu me sinto amada, eu me sinto cuidada através da natureza, Senhor, de ver, de contemplar, poder contemplar, Senhor. Eu não me canso de ser grata, Senhor, porque eu poderia não enxergar nada disso, como um médico um dia me falou, era pra eu ter nascido cega, Senhor Jesus. E eu posso enxergar, eu sou milagre, Pai. Obrigada, muito obrigada, Senhor. E nessa manhã, eu quero abençoar os meus amigos que estão assistindo esse vídeo, Senhor, quero abençoá-los com toda sorte de bênção, Pai. Desde a área financeira, a área espiritual, a área profissional, a área sentimental, amorosa no seu lar, em tudo, Senhor, eu quero abençoá-los em teu nome, Senhor, nesse dia incrível que o Senhor nos deu, Papai. e que cada um de nós possamos estar nesse dia sentindo a tua presença. Cada um agora de manhã, alguns já estão na escola dominical, outros estão se organizando pra ir, assim como eu, daqui a pouquinho estarei indo. Muitos estão se organizando para ter um passeio em família, um almoço com a família. Cada um, Senhor, estão planejando o seu dia. e que esse dia seja um culto para ti. Que esse dia seja abençoado e abençoador em nome de Jesus. E é para a sua glória que eu oro e engrandeço a ti, Senhor. Amém. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Que maravilha, que coisa gostosa. Então, que o Senhor abençoe o seu dia pra glória dele. e eu te espero no nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.